Deus querido, em nome de Jesus, queremos pedir agora que o Senhor nos cubra com o Seu sangue e nos perdoe, assim como nós perdoamos a todos. E na unção e direção do Teu Espírito, agora revestidos da Tua sabedoria, queremos orar a oração do Teu coração. A Tua palavra diz em Lucas 18, Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Pai querido, quão poucos aproveitaram o Teu benefício, a Tua unção, a Tua palavra no deserto, quão poucos, no final de contas, foram salvos. Assim em todas as eras, Pai, é como se houvesse vários tipos de solo e uma pequena parte, um remanescente fiel, entende e atende a palavra. Quão poucos, Pai, no final de contas, escapam das labaredas eternas. Na verdade, muitos são chamados e poucos escolhidos quando se peneira, 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 no final das contas, Pai, quase ninguém crê na Sua palavra, quase ninguém pratica a Sua palavra pela graça. Mas eu creio, Pai, que não é em vão a pregação do Evangelho nessa terra. Ainda, meu Pai, que dez mil caiam à nossa direita, mil caiam. Senhor, é triste isto, muito triste, meu Pai. Para cada um que é salvo, onze mil são lançados nas labaredas eternas. Poucos chegam ao ponto de realmente vencerem a Sua carne. A Tua palavra diz em Romanos 8, 13, que se pelo Espírito modificarmos as obras do corpo, nós viveremos. Mas se continuarmos na carne, por fim, morreremos. Quantos, Pai, quantas pessoas carnais, quantas pessoas, meu Pai, que não chegam ao conhecimento da verdade, à prática da verdade, quantos que estão comprometidos com o pecado sem arrependimento, quantos, meu Deus, que estão vivendo uma vida totalmente contrária ao Teu Espírito e ainda não compreendem as coisas de Deus, depois de tanto tempo, Pai, na Tua presença, depois de tanto tempo, meu Deus, meditando na Sua palavra, o aproveitamento foi tão pequeno, tão baixo. Oh, Deus querido, vemos que poucos, bem poucos, se acertam com a porta estreita. Na verdade, Senhor, como diz a Tua palavra, esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus vivo, que coisa incrível, que milagre tremendo é Josué e Caleb escaparem no meio de uma geração de quase um milhão de incrédulos. Que milagre, Noé e a sua família escaparem no meio de Sodoma e Gomorra. Assim, Pai querido, é um milagre este meu irmão, esta minha irmã, ainda estarem crendo na Tua palavra, ainda estarem perseverando no buscar diariamente, em temor humilde, a Tua palavra. Eu sei, Pai, que Josué e Caleb quase foram apedrejados por pensar indiferente. Aqueles que andam na carne não podem compreender e aceitar as coisas do Espírito, pois lhe parece loucura. E como nos últimos dias aumentará muito o joio por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, poucos são aqueles que ainda estão de pé andando no Espírito, no temor do Senhor. Que esses não venham a desanimar, Pai, e desfalecer. Como Josué e Caleb não desanimaram e não desfaleceram, mesmo olhando para o estado que estava aquele povo no deserto, quase todo corrompido, quase todo na carne perdido. Senhor, quando tudo parece perdido, quando a lâmpada está se apagando e ele está cego, Pai, o Senhor ainda levanta Samuel para andar com o Senhor e ter a Sua palavra. O Senhor nunca ficará sem testemunho. O Senhor sempre terá os teus, pessoas que são incompreendidas, perseguidas, maltratadas, como Paulo, que em toda a Ásia Menor era um só que tinha a revelação terceiro céu. E todos achavam que Paulo estava louco, achavam que Paulo estava contra os judeus, interpretavam mal a ele, porque não compreendiam o que ele estava vendo. Paulo era um homem de oração, de madrugada com Deus, de perseverança. Ele te levava a sério e procurava com temor humilde fazer a sua vontade. Mas as demais pessoas interpretavam mal a Paulo, assim como interpretaram mal ao Senhor Jesus, chamando ele de príncipe dos demônios de Beuzebú, ele que, quando falava, ao abrir da sua boca, era tudo na tua unção e na tua direção. Assim, Pai, nos ajuda a sermos fiéis. Não importa o quanto vão nos interpretar mal, o quanto vão nos julgar mal, o que importa é os teus olhos de fogo estarem nos aprovando naquele dia, em nome de Deus.